e fala pessoal renan aqui da loto mais fácil para mais um vídeo no canal hoje aí para invadir a análise da loto fácil e já vou deixar aí ó fica no vídeo porque hoje aí a gente foi bem hein se você quer saber se a gente foi bem nas nossas análises não perca aí esse vídeo porque ele tá sensacional em vai ser rápido dinâmico e objetivo em porque a gente quer o melhor conteúdo hoje pra ser dinâmico mesmo pessoal não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo em meu nome é renan almeida trindade se você não me conhece eu também sou um porta voz aí da família loto mais fácil né a gente tem bastante na família então por isso vem a participar da nossa família porque você faz parte da nossa família né então que comunidade incrível pessoal não esquece se você quer fortalecer mais a comunidade e quer ter em dar um passo além aí dos estudos das loterias é a gente está aqui fazendo análise mas se você quer dar um passo além tem idéias né pessoal a gente está convidando pessoas que têm idéias mas você também tem que não entende nada de loteria que é está na tábua da sorte ela também é para você tá porque às vezes você não tem nenhuma idéia bacana assim não sabe muito de loteria mas lá dentro da tábua você vai aprender muito tenho certeza que vai ter muito conhecimento lá dentro da tábua então tá vou tá aqui eu vou deixar um card aqui também e chamar é para o lançamento né o lançamento que foi feito aí no sábado corre pessoal tá até domingo a gente vai ter aí o acesso vitalício depois vai ser mensalmente né o valor da tábua e anualmente vai ter tá então quer pagar uma vez só então tem um link aqui embaixo vem participar da tábua tá tá em construção e vai ser tudo graças a vocês fundadores tá bom chega de falar agora vamos lá para o vídeo renan não tô aguentando mais vai para o vídeo rapaz bora lá tá aqui o concurso 2228 né pessoal já coloquei aqui a nossa sorteio né pouco falar aqui ó dezena 14 5 6 7 pois 11 12 13 16 17 18 18 19 20 fechou a linha aqui 22 e 23 olha só esse foi sorteio de hoje o que a gente tem aqui embaixo pessoal vão aqui para baixo vamos olhar aqui em baixo a gente tem o nosso painel das dezenas sorteadas né pessoal olha só que bacana na escadinha aqui e sobrou a dezena de ciclo dezena 25 ficou a dezena 25 de ciclo é a única de ciclo é a única né pessoal então vale a pena e fixar ela para o o próximo concurso e vamos aqui para baixo agora o adriano não cheguei a copiar exatamente como que tava os painéis aqui mas a gente segue em frente aqui pessoal mas as dicas eu copiei do último vídeo que deu tempo aqui para copiar eu copiei vai ficar bacana então deixa eu colocar aqui e veio sete pares oito ímpares está aqui ó ficou na faixa amarela de favorável pessoal a gente tem oito pares dez pares essa dez pares aqui tá para acontecer em vai acontecer a gente tá com o nosso bolão teimosinha lá só esperando essa condição hein e aqui tem favorável também quatro pares né pessoal quatro pares tem que vir 11 ímpares né então é isso aqui nessa parte de pares a parte de repetidas a gente tem aqui é meio sete repetidas baixa freqüência de repetidas né poucas repetidas nesse sorteio tá em atenção aqui vou tirar esse nove que tá aqui também e deixar sem cor e para favorável pessoal 10 repetidas para o próximo concurso o caquim verde e também 14 repetidas né 14 repetidas em atenção aqui aconteceu apenas uma vez em pessoal então como os agora 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 os sorteios são diários uma hora vai acontecer de novo em uma hora vai acontecer de novo tem certeza que em algum momento e todo mundo vai se surpreender quando vir 14 repetidas ou até mesmo 13 né tá chegando a hora delas também 9 na moldura pessoal 9 na moldura taquinha atenção vou deixar em atenção aqui agora colocar amarelinho e aqui vou deixar sem preenchimento aqui fechou aí em favorável tem 11 e 12 e esse aqui também tá deixar em verde também pode acontecer 13 na moldura então favorável pessoal 7 na moldura 11 12 ou 13 em atenção aqui a gente tem 9 na moldura tá bacana vem aqui embaixo 7 primos olha aqui 7 primos vamos deixar aqui em amarelo tirar os 6 que tava aqui não sei se era isso que tava aqui pessoal porque só copiei as dicas né peço desculpa aí por ter só copiado as dicas mas tá bacana dá pra usar aqui mesmo e olha só pessoal 7 primos quem não conhece a nossa planilha de 7 primos 7 por 7 né muito bacana pode usar pra mim nessas condições aqui então sempre tá vindo pessoal 6 primos 5 primos 7 primos então vale a pena usar a planilha 7 por 7 né tem a 7 primos também pode usar ela as duas 3 primos para a mesma finalidade tá aqui embaixo veio 3 fibonacci então 3 fibonacci vou tirar aqui vou alterar deixa eu alterar aqui e sem preenchimento 3 vou deixar em atenção aqui esse aqui também pra fora não precisa de preenchimento então pro próximo concurso de 2 a 3 fibonacci né sendo 2 sendo 2 sendo favorável tá 2 né então dessas que a gente tem aqui a 7 escolhe de uma de 2 a 3 pessoal 2 a 3 tá indo mais pra baixo aqui múltiplos de 3 olha só múltiplos de 3 deixa eu colocar aqui em atenção então múltiplos de 3 em atenção tirar aqui e colocar sem preenchimento aqui também e colocar 4 infavorável pessoal 4 infavorável aí fechou aqui então múltiplos de 3 dessas dezenas aqui em ó 3 6 9 12 15 18 21 24 tá infavorável aqui 4 delas pra vir e em atenção de novo 3 tá então vamos aqui pra faixa de soma pessoal olha só faixa de soma 194 tá aqui na faixa 3 tá quase na faixa 4 e as linhas na faixa 3 veio 3 2 3 5 né linha 4 cheia e linha 5 apenas duas dezenas na coluna veio 4 4 3 2 2 bacana aqui embaixo vamos lá para as dicas né e olha só você que ficou até aqui posso te falar que fomos bem hein tô olhando aqui só de longe já tô conseguindo ver que fomos bem e vamos colocar aqui pessoal vamos colocar aqui troca troca eita não é pra apagar 7 apagar esse apagar esse apagar esse apagar esse apagar esse apagar esse esse e esse olha só hein olha só olha só que bacana hein das falhas a gente acertou a falha da 8 da 9 e da 21 então acertamos em 3 falhas e das fixas pessoal a gente acertou a 11 e a 12 e ficamos aí de 12 a 14 pontos em quem diz que a gente também não acerta os 14 acertos pessoal de 12 a 14 acertos tá importante essa parte aqui me empolguei até falei pontos mas é acertos né vai depender muito de como você usa essas linhas se usa em fechamentos em desdobramento mas foi muito bons acertos hoje ó na linha de 16 já ficamos com 12 acertos se você troca aí de duas a quatro dezenas provavelmente pode ter acertado aí uma pontuação maior né ter acertado mais dezenas tá que bacana hein vou fazer agora pequenas alterações aqui e vamos para o próximo sorteio vou só olhar aqui a nossa 25 tem que ficar fixa né pessoal 25 e vou fazer trocas sucintas aqui 25 tem que ser fixa vou trocar só as dezenas de falha então pronto pessoal fiz as dicas aí acelerei o vídeo para vocês verem melhor aí e serem dinâmico né para ser o vídeo dinâmico aqui para a gente ver e direto ao ponto das falhas pessoal então dezena 2 dezena 7 dezena 15 20 e 21 de fixa dezena 3 10 11 12 e 25 aqui jogos de 16 17 18 19 20 e 21 dezenas tá pega faz a substituição de duas a quatro dezenas e bora para o próximo concurso pessoal e vamos torcer aí para as nossas dezenas dezenas em vir em cheio né troca de duas a três duas a quatro e vamos para cima pessoal vou encerrar o vídeo vamos ali deixa eu colocar na tela ó muita gratidão você ter chego até aqui pessoal e não esquece aí de se inscrever no canal deixar o like é muito importante seu like ajuda demais aqui o canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos né eu posso aparecer aqui a qualquer momento como hoje tá certo e a palavra chave que você que chegou até aqui eu sei que você chegou aqui vou deixar uma palavra chave em que é família em família família coloca família família lmf né de loto mais fácil a minha família lmf loto mais fácil para que você que chegou até aqui né muita gratidão por você fazer parte nossa família né a gente vê muita engajamento aí de vocês vocês nos defende a gente defende vocês também a gente defende a comunidade então muita gratidão mesmo jogue com responsabilidade nunca jogue com dinheiro que não tem jogos são para mais de 18 anos que nós aqui da loto mais fácil não prometemos mais dinheiro mas prometemos sim muito mais oportunidades pessoal até mais tchau 0 0 0 0 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma